MÚSICA MÚSICA O que é isso? 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 E aí Mas estamos no nosso tempo, nós estamos ao longo da frente e a gente vai ao final do momento em que nós vamos nos impedirmos para oar. Isso é uma frase que está ensinando à Associação do Closgola Antônio e a gente está naquila do これまで e não está em conta com o quanto a gente que está naquilha. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Então o senhor vai ser feito o melhor o que ela está aqui no final. Para poder fazer isso, nós vamos fazer isso. Eu sou um professor, eu sou um professor, mas eu sou um professor que hoje eu tive uma história. Eu sou um professor, eu sou professor, e eu sou eu, eu sou um professor que eu sou um professor. Eu sou um professor que eu tenho aqui na Universidade da Nova Sculpa a matemática de nossas filovindas e a profissional dizem que vi é necessário do nosso país e o nosso país. O nosso país com a televisão é uma coisa mais alta. Olá, eu sou o Alilea que tenho que dizer a gente para fazer um trabalho de fora de conflito e social e social da minha vida. Veja o nosso país em casa. Pessoas, conviverem a todos os seus filhos que nos interessam no nosso país. Obrigado pela welcome. Na mea atakea 294 fonga a Tonga ke Whataha Angani e Egg Ministar ki whiwata o Aki Ing Mungahi Ngawe Anga, Onapulto Ke Taa Pohi Watui Anetoa. I he ne mea loa Tonga e Whataha Angani na ne whaamalo iai e ngahi tukoni katoa pe kua ta imaliai a Tonga mei he Kautahani. I he mea Egg Ministar ki mua pe a hoko a Tonga o koe mei mipa i he Kautahani na Iaslave Monu Pea Tonga mei ngahi tukoni ke hekeha a Kautaha o kaugiai e ngahi tukoni whakomisi ale. Na ne toi mea i he ngāwe koiniu wha hoko o ngalawa ke toi loloto ai siowhioi whaunga oi ngāwe mei tawhaaki ILO pe heke e ne whaamā opo opo e ngahi tawhaaki whelave i mui sosiale, politikale, mui whaekonomika pe heke o na toi whaataa mai hawhainga maalie o katoe lahiange. Na i hoka taupe ke e ne tukupā ke whaai ai e ngahi ngāwe ke kakai uto tonu motau o kawaimono hi kiihake malui oi kaungawe pe heke o na toi whaamālohia e whaunga ngāwe e whanua. Ka kehelotonga koe ai whaataa anga na i mauwhainga maaliea i ai ekiminista Tokitaa Pohiva tui ane toa ke whaaiha whaataa mui ta leikita senyale e kautaha whaamāmanlahi ke ngāwe ai kakai pe i loako ILO, a guy reader ke e tala noa e ngahi koletokoni wha teknikale pe a moipoupou ke whaunga sino whingaui a ki a tonga ke kaungawe ngahi ngāwe anga pe a moipule anga. Na kawaat ke ka whaafonga atonga ke whaataa angani e konsela le oleo atonga ki londoni Sione Sonata Tupou, John Paul Chapman palesteno e kautaha whaataa u aki mui ngahi kautaha atonga pe heke a mele amanaki i sekretari senyale e kautaha oi ngāhi ngāwe fwapule anga. O kufaahoko whaataa u e whaataa angani o kawaat keaia e whanua e teo valfitu a ia koe fufu atai mfukieni ke ka watoa e a tonga ke whaataa angani hilia e ni memi pa i whepueli o e tauni maa ngonga le teo me televisor ne tonga ko a salamo fulivaini. Na i whihu iai fwafonga nōpeli whikaua vavao ke phalealea nōpeletu ilakempa pe koe fie pa anga talifaki honga fulu miliona e pule anga ke phai aki e toko ni kiheni ihi kua taa fea honaunga e apnofo anga he uhalahi. Koe ne me aini e whemea a ke phalealea koe tōnga hili ai me a ek palealea ono po a klispo hiva koe nōpeli ke nifokotu umai angawe koe pule anga ke naufaiki e frasiisi e pala palemani. Na i tāli koe nifafonga nōpeli o e waa ke phralahe pa anga tokoni koe o ngonga kautaha kolosikula mo i office di tokanga kina ai fratama kipikoi ni mōke na ufukahokoa ke tokoni koe nih ihi ue siya. Koe fatai tupou pa mwifraai kiki. Ngo tawanga femea ake kawainani nai me a ek tokoni palemia ka koe whafonga kakai i a tōnga taptaulu ke phalealea Honorable Seltzo Valeni na i whaokate tokoni o ngonga kautaha kolosikula mo i ni mōha o mai pēkia ni pō pe kawai tokoni me ihe pot ngai polisi mwetama te awhi. Koe me ae ni ai tokoni palemia hiri o no whehu ia i e wharealea o tonga a ne awhia i uhinga o kikai ki tō oe pa anga tokoni wha tupakea pule anga piko Emergency Relief Fund o tōngi ake ni i ne tāwhiao nao ngai apnofu anga he whaosinga o i wikē. Koe me ae ni nōpere nuku koe whafonga nōpere o ewa ke wharealea lolo tonga e whimea aki a ne awhi. Na me a fōke nōpere nuku ia o kumalawa kene pehe koe tō nōu nōweni whaifatongia e pule anga hiri e me ai ek palemia whaaha ai uesia kua hoko kia ngai waheni ihinu ka lofa kana ane kole whamoremore he i kai malawa ke whaihatokoni e pule anga he uki kai hapa anga. O koe tō nōu nōu e fuafatongia koe whaika o fai e fie māu ke fai hano hulu hulu whaalelehi he nao fie mā e awe koe nōpere he tau hūmē konei e kesea e mea mai hataha e pule anga koe tawhia konei ne a shukokoi ki mua ne a tawhia pehenu ne a mālolo e falealea taimaharo kui vā nōu mo mea falealee mea atu e koe e koe koe vakai koe mea gau hoko koe a honi koe mea mai koe 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 nōu nōu iya Lodonganida e mea e tukon palaibia onurrosa so valenio koe koe nā pule anga o ikai tukunoa e o kaugiai sawea e put ngai mo ui ke a whahinga mahake e alatō ka uhiko e lahi koe 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 апapulho não é não é É que as pessoas me dizem disso, eles estão nas mesas. Então, com eles fazem... Porque o eu acho que é só isso agora. A gente dizem que o homem é algo que eu falo. Se alguém me dizem disso, não é a mãe dela. É que a mãe é a mãe. Isso é o que a mãe é, porque o homem fala do homem... A mãe fala do homem. Tem a mãe falar do homem do homem, e é o homem que dizem dela. Dr. O homem tem de ter uma mãe. E aí Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Quando o nosso filho é Mark Gerard, o que faz o que ele faz o que ele faz o nome de Alba, ele faz ele estar em casa, ele diz que vai em casa. E o que eu aposto com ele? Essa é a vouti que ele faz o 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 que ele faz. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.